Vou dar uma volta agora no trânsito, mas vamos bater um papo sobre transpor ou furar o bloqueio policial, ou seja, uma blitz. Tem uma blitz? A gente vai, fura, de forma às vezes aleatória, sem maldade, um bloqueio policial. Isso aconteceu com um inscrito aqui do canal, tá bom? E eu vou contar um pouco a situação dele, o que é que a gente está passando com ele. Então, vem conosco. Quero estar abordando junto com vocês a questão desse inscrito aqui do nosso canal. O canal, lá de Alagoinhas, aqui em Bahia, ele relatou que foi notificado, pelo dito popular, multado, né? A tipificação está prevista no artigo 210 do capítulo 15 do Código Transbrasileiro. O artigo 210, ele traz a previsibilidade de transpor ou furar o bloqueio viário policial, né? Uma blitz. Em uma linguagem mais simplificada, furar uma blitz. O professor Alexandre, boa noite, me desculpa aí o horário. É sobre a multa, né? Eu, aqui em Alagoinhas, Bahia, eu fui multado aqui na rua chamada Praça Kennedy, pela polícia militar. Tava de noite, eram seis e meia da noite, e eu vinha subindo nessa rua e tava com os cones, né? Separando a rua que estivesse subindo, né? Porque a rua era dupla, só que ele fechou com os cones, aí só podia descer, não podia subir. E subindo, tinha que passar por dentro de uma pracinha, que não é local de passar carro, né? Geralmente, o pessoal encosta o carro, estaciona o carro nessas pracinhas, quando é, assim, na correria, né? No dia a dia do trabalho. Então, eles colocaram pros carros passarem por dentro dessa pracinha, mas quando tava subindo, tava só os cones, sozinho. Não tinha policial nenhum por perto. Então, eu esqueci que essa pracinha tinha saída, porque tinha pouco tempo que eu tinha pegado a moto, né? Eu já tive outra moto, mas eu não tinha habilitação. Então, eu fiquei três anos sem, foi quatro, sem andar de moto. Aí, eu esqueci, eu vinha distraído, preocupado com as coisas do dia a dia, né? Fiquei comprar lata de litro do meu filho. E aí, eu vim subindo a essa rua. E aí, eu fiquei sem entender como aqueles cones estavam ali, sem ninguém, né? Os policial estavam mais pra cima, resolvendo as coisas lá. Aí, eu vim devagarzinho, não imaginei que eu tinha que passar por dentro da pracinha, que era a blitz. Então, eu passei por dentro do cone, pra poder subir, seguir meu caminho. Não era contramão nem nada. Só eu, eles botaram o cone, aí se tornou uma contramão, né? E aí, foi isso que aconteceu. Eu passei por dentro do cone, pra subir meu caminho, segui meu caminho. Porque eu pensei que era um acidente, alguma coisa, que ainda o carro, quando eu tava subindo nessa rua, desceu o carro do bombeiro. E aí, me confundiu todo também. Aí, não veio na minha cabeça que era a blitz. Quando eu subi, mais ou menos uns 5 metros depois dessa pracinha, como é que é isso? Eu fui parado pelo guarda, pelo policial. E aí, ele me perguntou por que eu fiz aquilo. Eu passei pela lei. Aí, eu pedi desculpa e tudo. Ele não fez ignorância assim, né? Só perguntou. Ele também ficou sem entender, né? Todo mundo tava ali. E aí, eu pedi documento e habilitação. Peguei e dei. Aí, falei, vou lá, achei pro tenente. Eu nervoso, assim, não fiquei sem reação nenhuma. Com medo de... Era PPD, né? E aí, eu sem reação nenhuma. Tava sem celular pra ligar pra um tio meu, que ia aposentar a polícia. E aí, só que, eu não imaginei que ele me multou, né? Fui, peguei, ele me devolver o documento e mandou pra casa. Aí, com um minuto depois, eu entrei no site do Detran, quando eu pensei que na multa já tava lá. Aí, foi quando eu voltei e conversei com ele, liguei pro meu tio, mas eles falaram que não tinha mais como retirar, porque já tava no sistema. E teve um policial que tentou me ajudar, que falou que eu podia fazer transferência de ponta, né? Na habilitação, porque ele só tinha multado a moto. Aí, foi quando eu procurei esse advogado e tudo. Aí, três dias depois, eu levei... Que isso aconteceu, né? Levei o rapaz fazer transferência de ponta. Foi que eu arrumei, foi dois dias, três dias, mais ou menos. E aí, chegando lá no Detran, uma mulher lá falou que isso não podia dar certo, porque já teve casos de gente que já perdeu a habilitação fazendo essa transferência com a PPD. Aí, minha dúvida é se realmente essa transferência de ponta valeu, né? Se ia valer, não sei. Se realmente eu podia indicar o real frator, porque... Dois dias depois, o rapaz, depois que eu levei o rapaz fazer transferência de ponta, teve um rapaz, outro rapaz pegou meu celular e entrou na carteira digital pra tentar ver se eu não ia indicar o real frator, né? E aí, aparecia que o real frator já foi indicado pra essa infração. Aí, eu não sei se foi porque eu levei o rapaz lá, ou se ele colocou minha habilitação, alguma coisa assim, entendeu? Já me indicando como eu fosse o real frator, né? O policial lá. Mas como ele colocou... Ninguém entendeu porque ele me multou por tipo... Eu passei direto, né? Como ele não tivesse me parado, no caso. Como eu não tivesse parado, como eu passei direto na habilitação sem parar, né? Porque foi que ele colocou essa... Essa infração aí, né? Que eu tramitei num viado policial na habilitação, né? E aí, como eu passei, como ele botou essa habilitação, não tinha como eu passar e eles pegarem a minha habilitação, né? No caso. Aí, eu fico pensando nisso. Aí, eles não mandaram assinar também, nem nada. Eles só pegaram o meu documento e tudo, olhou como estava certo. E depois mandou embora. Não mandou assinar nem nada. Aí fica a questão do advogado, que eu paguei, né? Para fazer isso. Ele não me responde nada. Manda o áudio para ele, não me explica nada direito. Ele falou que já resolviu as coisas e pronto. Só que aí, como eu vejo muitos vídeos no YouTube, né? E não tem gente que fez isso. E depois, alguns deu certo, outros perdeu a carteira, né? Aí, fico com dúvida também sobre se o policial pegou o reenacte da minha habilitação. Mas, como ele pegou, se ele botou como eu tramitei ou passei pela blitz sem parar. Se como ele pegou o meu documento, né? Se eles erraram nisso aí também. Então, como vocês puderam escutar aí na narrativa dele, dos áudios que ele enviou para mim através da nossa assessoria de trânsito aqui, ele está em dúvida se a transferência de pontos, de fato, vai acontecer. Veja que a blitz pegou o documento dele para colocar a numeração, né? No caso, a numeração de habilitação. Todos os dados que referente à sua própria CNH. Então, quando muitas vezes solicitamos a transferência de pontos, a transferência de pontos, após o ato fiscalizatório de uma blitz, a mesma tendo identificado quem foi o verdadeiro condutor, dificilmente uma autoridade de trânsito que está acima do agente, vai conceder essa transferência de pontos. Ele ainda encontra-se na habilitação provisória, certo? Segundo mesmo, vocês observaram no áudio que ele já entrou com um processo administrativo, fez a citação de um advogado que o mesmo nem está mais respondendo por mensagem, nem nada. Vale lembrar, vale lembrar, aquele que afirma que com a entrada de um processo administrativo você vai conseguir derrubar uma multa, né, na linguagem popular, é mentira, tá bom? É mentira. Agora, dizer que existe a possibilidade de arquivar uma multa, de vencer, existe a possibilidade, aí beleza. Aquele que afirma, não existe afirmação que vai vencer ou vai derrubar uma multa. Porque a decisão final, ela cabe do órgão responsável, ou seja, do corpo jurídico do órgão de trânsito, que vai analisar a sua petição, após uma análise na defesa que foi fundamentada, ele vai decidir se ele vai arquivar o alto de infração, ou se o alto de infração ainda vai seguir os trâmites administrativos. Ou seja, quando você recebe uma multa de trânsito, uma notificação, primeiro você recebe a notificação, que aparecem os dados cadastrados dessa infração, dessa irregularidade, depois, caso não haja sucesso no âmbito administrativo, no processo, ela vai virar uma multa, ela vira uma penalidade. E lembrando, a tipificação do artigo 210 é uma multa gravíssima, 293 reais o valor pecuniário, precisamente, e 47 centavos. É isso? Exatamente. Agora, vamos lá. A habilitação provisória, que é a PPD, ela não suporta uma infração como essa aí, não. A gente pode se... Podemos nos apegar ao direito de ir e vir do cidadão? Podemos. Podemos. Como eu observei, né? Que o nosso inscrito aí, ele não fez por maldade. Ele não fez por maldade. Ele havia saído pra comprar a lata de leite ali pro filhinho, e acidentalmente aconteceu isso aí. Porém, quando tem um apliz em um determinado local, tá bom? Essa apliz, ela tem o poder de estar ali pra fiscalizar. Então, o que está previsto em lei foi aplicado aí pelo agente de tranço, né? A tipificação do artigo 210. Eu vou continuar, dentro da medida do possível, analisando o caso, vendo o que pode ser feito. Agora, dentro do âmbito administrativo, ou a primeira instância de processo administrativo, não tem mais o que fazer, porque já foi solicitado, né? Por ele. E abriram já o processo administrativo. O único posicionamento que nós podemos agora ingressar será num recurso em primeira instância, se a defesa prévia dele vier a ser indeferida, né? Perdida. Aí, a gente pode arremeter um recurso em primeira instância à JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Então, vamos lá. Nesse período de habilitação provisória, eu peço a vocês, mais uma vez, muito cuidado, porque a infração de natureza grave, gravíssima e duas médias, o problema, se acontecer, no intervalo de 12 meses, a pessoa não consegue pegar a habilitação definitiva. não consegue. Agora, vamos lá. Para exemplificar essa questão de transferência de ponto. Quando é de fato que eu posso transferir pontuação? A pontuação de uma CNH, que nós temos até conteúdo aqui no canal, ela é possível acontecer quando, quando, não há abordagem do condutor. O que seria não há abordagem? Ou seja, seu veículo não foi parado. Você não foi parado na Blitz. simplesmente a fiscalização lhe encontrou, você foi notificado sem nem ter sido parado na Blitz. Aí há a possibilidade, de fato, de você conseguir fazer a transferência dessa pontuação, porque não houve a identificação do condutor, houve uma presunção. e pelo ato de presunção, é possível, sim, que você consiga transferir essa pontuação. Se não ficou claro o assunto, sinta-se à vontade em comentar aqui no campo dos comentários, deixar a sua dúvida, ou entrar em contato direto conosco aqui, pelo nosso contato do WhatsApp. Lembrando, Somos uma assessoria de tranço gratuita para todo o Brasil. Realizamos esclarecimentos, fazemos interpretações de auto de infração, analisamos o teu caso, e isso inteiramente de forma gratuita. O que precisamos, apenas, assista o nosso conteúdo até o final, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo aí, para ajudar o crescimento do canal. O nosso contato foi esse que apareceu em tela para vocês. Na descrição eu também estou deixando o contato, sinta-se à vontade, tá bom? Espero ter ajudado, não se esqueça de avaliar, se possível comentar, se não é inscrito, clica no link aí embaixo, ativa o sininho das notificações, tudo de bom, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou e até mais, um forte abraço.